Uca ataca a ex-após trocá-la por sobrinha e joga tudo no ventilador. Verdade vai aparecer. Uca decidiu confirmar que sua nova namorada, Camila Ângelo, não está grávida. A dúvida foi revelada pelo ex-jogador da seleção brasileira, após imagens sugerirem que Camila estaria com uma barriga mais avantajada. Uca ainda aproveitou para criticar a esposa, Irã Ângelo, que não aceitou um divórcio amigável. Segundo o namorado de Camila, a verdade sobre Irã, em breve, iria aparecer. Tudo isso foi contado na coluna do jornalista Léo Dias desta quarta-feira, 1º de janeiro, o primeiro dia do ano. Jogador que está com ex-sobrinha processa ex-esposa e acusa de alienação parental. A nova revelação ocorre após o que processar Irã na justiça. Ele acusa ex-companeira de alienação parental. Já Irã, por sua vez, não aceitou as propostas feitas por Uca envolvendo todo o seu patrimônio. A nova namorada de Uca é sobrinha de Irã Ângelo, ex-esposa do jogador que garante estar sendo vítima de mentiras da imprensa. Infelizmente, só está saindo mentiras nessa história. A verdade vai vir, e isso tudo vai mudar, disse o atacante de um famoso time chinês ao jornalista Léo Dias. Ex-esposa de Uca não aceita acordo de 100 milhões de reais com o que recebe apoio da família. Outra polêmica que envolve o divórcio do ex-jogador da seleção brasileira de futebol é o quanto a ex-esposa do atleta pode receber na justiça. Também segundo Léo Dias, Uca tentou fazer um acorde de 100 milhões de reais, mas a tia da namorada dele não aceitou. A família de Irã Ângelo está ao lado dela nesse momento. Até a mãe de Camila estaria contra a filha e apoiando a irmã.